Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje no Responde eu vou tirar uma dúvida que certamente muitas pessoas têm com relação a isso aqui, ó. Bloco para polir unhas. Pra que tantos lados e pra que cada lado serve? Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, já te convido pra se inscrever aqui no canal se você não é inscrita, né? Seja bem-vinda ao nosso mundo esmaltico, tá certo? Então se inscreve, tá? Pra não perder nada. Já deixa o joinha aqui no começo, porque você vai até o final do vídeo, esquece, vai embora e não deixa o seu joinha. Eu fico triste pra saber se vocês estão gostando, né, das coisinhas que eu vou fazendo aqui. Mas então, vamos para esse bloco aqui que muitas pessoas têm uma certa dificuldade em saber pra que cada lado serve. Bom, pessoas, eu recebi esse bloquinho aqui da New Chic, tá? Um site internacional, chinês, né, e mandou para os produtinhos também, inclusive esse bloquinho aqui. Vamos agora aos lados desse bloco, né? O primeiro lado, esse rosinha aqui, ele serve pra quê? Pra você lixar a pontinha da unha, né? Não tem aquela lixa de metal, a lixa de papelão. Tem o mesmo processo, só que ela é mais suave. Ela não tem aquela agressão das outras lixas, né? Que você lixa, 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 lixa e quer aquele tanto de pozinho branco. Essa daqui não. A lixa dela é muito suave, tá? Então vai dar aquela lixada pra modelar a unha. Não pra comer a unha toda e diminuir o tamanho, tá certo? Então, é pra isso que serve o primeiro lado dela. Para lixar a unha modelando. O lado dois, que é esse verdinho maior, pra que que ele serve? Pra tirar aquelas imperfeições da unha. Vamos colocar assim, por exemplo. Tem pessoas, né, eu faço isso, mania de pegar a pontinha do esmalte quando tá saindo e puxa. E muitas das vezes, né, ao fazer isso, puxar o esmalte da unha, que, gente, é gostosinho fazer isso, né? É legal, mas é errado, tá? Não pode fazer. Quando tá tirando ele, pode observar que a unha fica com, parecendo que tá arrepiada, né? Ficam as pelinhas arrepiadas na unha. Pois é, isso agride a unha. Eu faço, eu sei que é errado, mas eu estou tentando parar, porque é legal, né? Mas não faz não, tá? Não faça isso. O lado dois serve pra isso. Você vai passar em cima da unha, desse jeito aqui, né? Aí vai tirar essas imperfeições, ondulações, tá certo? Coisinhas irritantes que ficam em cima da unha. Às vezes tem uma partezinha mais funda, a outra tá alta. O lado dois serve pra isso. Pra deixar tudo bem rente. O lado dois tira imperfeições. O que que o lado três vai fazer, que é esse azulzinho aqui, vai polir. Não é lixar, é polir. Não tem quando você pega uma cera e um paninho, vai polir um talher, um copo, carro, uma peça de casa, sei lá, uma escrivaninha. Você não vai polir? Só pra fazer aquele acabamento na superfície do objeto? É a mesma coisa que vai acontecer aqui na unha. Vai polir. E como é que vai fazer esse polimento? Movimentos circulares. Não é aquele, tá, lixando assim, né? Aí é muito errado, gente. Agrede demais na unha. O lado três é para polir. Você vem com movimentos circulares, fazendo assim, em toda a extensão da unha e ela vai ficar toda bonitinha e lisa por igual. O último lado é o quatro, desse pedaço aqui branco, tão vendo? Essa parte é só a finalização do acabamento da unha, pra dar brilho. Ela, aqui, ele é tão lisinho que não chega a ter uma lixa nela. É um polimento pra dar brilho. Do mesmo jeito, gente. Movimentos circulares em cima da unha, pra deixar tudo sem nada, sem pozinho. Sabe? Fica tudo lindo. Aí fica lisinho sua unha com aspecto natural, nivelada, lixada e polida. Tá certo? Pra isso que serve esse bloquinho de quatro lados. Esse meu que eu recebi, ele tá todo escrito em inglês. Mas como vocês viram na foto, eu coloquei embaixo, né, em português, pra que que serve. E aí, gostaram desse Responde? Quem tinha dúvida com relação a esses blocos, conseguiu sanar essas dúvidas, tirar elas? Bem simples, né? Tem todo um processo pra você cuidar da sua unha usando um bloquinho desse. Até ajuda a mantê-la bonita, saudável, né? Sem agredir tanto. Como tem algumas lixas aí, também tem uns blocos pra polir que, nossa, falta acabar com a unha, porque a lixa dela é muito grossa. Muito importante agora. Se o seu sininho de notificações está desativado, corre agora e ativa ele. Mas corre, tá? Sabe por quê? Com ele desativado, você não recebe notificação que sai vídeo novo aqui todos os dias. Então, deixa o bichinho ativado, que ele vai estar te avisando que tem vídeo novo todos os dias, tá? Conhece alguém que tem essa certa dúvida com esses bloquinhos? Conhece? Tô vendo aqui embaixo o botão de inscrito compartilhar? Compartilha esse vídeo com essa pessoa, mostra pra ela, ó, fulana. A Lala mostrou pra que serve os lados desses blocos. Dá pra você entender e usar tranquilamente sem deixar o bichinho largado lá de lado, né? Porque ele tem muita utilidade, tá, gente? Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês, suas lindas!